Fala pessoal, aqui novamente, fazendo novamente mais vídeos de unboxing que vocês adoram, seus vídeos que bombam aí no canal e hoje para um unboxing inédito aqui no canal, um unboxing de uma camisa que eu ainda não tinha, a camisa do Leeds United vocês já estão vendo aí no título do vídeo, virou aí na capa, enfim bom pessoal, antes de fato começar a mostrar a camisa que está bem aqui já se inscreve no canal por favor, dá um like por exemplo, que o vídeo mais bem recomendado é no YouTube clicar no sininho para receber as notificações sempre que eu postar vídeo aqui no canal e compartilhar com um amigo seu que gosta de futebol internacional ou especificamente de Premier League ou que seja fã de Leeds, enfim, que seja fã de camisa de futebol eu vejo que muitos dos meus vídeos são compartilhados via WhatsApp então se você tem aí um grupo de amigos para falar de futebol ou grupo de amigas, sei lá compartilha, tá pessoal, por favor, vai fazer o canal chegar mais pessoas e vai me ajudar bastante mesmo e também siga todos os links na descrição, tá o link do Twitter do canal, que eu costumo dizer que é a rede principal aqui do canal onde o Twitter o dia inteiro lá sobre Premier League e futebol internacional de forma geral o Instagram do canal, eu estou tentando aos poucos atualizar, manter um pouco mais, com ritmo de postagem maior os links da página Premier League mais 18, para conteúdo diário sobre Premier League enquetes, estatísticas, opiniões, memes também confira lá nas três redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter e o link do canal ExemFutebol, principalmente se você gosta de camisas de futebol se você está aqui e você provavelmente gosta o canal dele é de um estilo bem único, pelo menos no YouTube brasileiro confere lá, muito legal, tá então, bom, já deixei aí, já fiz aquela rataria, né já deixei aqui aberto para não dificultar não deixar o vídeo muito grande, né bom, então está aqui camisa do Leeds, ó olha que beleza, pessoal eu fiquei de olho nela desde o dia que ela lançou ela estava cara pessoal, eu paguei um preço muito bom nessa camisa aqui para vocês terem uma ideia, ela foi mais barata que a do Chelsea e a do Chelsea já foi um preço bom então, ela está em promoção agora na Netshoes, ela está R$ 209,00, tá mas enfim, eu acabei pagando bem menos que isso até como eu falei, foi mais barato que a do Chelsea e eu dei um desconto lá então, saiu um preço muito bom então, vamos lá tirar aqui da embalagem e está aqui, ó camisa do Leeds United de temporada 2021 né, primeira temporada do Leeds de volta à elite do futebol inglês camisa de time tradicional né, uma cor só com alguns detalhes e outra cor para dar aquele charme né, aqui tem o escudo do Leeds tradicionalíssimo né, da Adidas é... vou mostrar aqui de costas para vocês verem eu até estranhei esse patrocínio aqui porque isso aqui é uma empresa de apostas, né SPO Top e no Brasil, assim até onde eu sei, não pode, né empresa de apostas para adicionar time de futebol então, com aquela minha camisa do Newcastle que eu mostrei no vídeo da coleção ela saiu aqui no Brasil sem patrocínio né, a que eu comprei, eu comprei fora não comprei no Brasil, não né, então enfim legal, interessante porque fica a cabeça mais bonita eu acho, fica mais equilibrada o design tá mas está aqui toda branca e tem um detalhezinho aqui, ó e olha que interessante, pessoal tem isso aqui na camisa do Arsenal também né, que é um escudo com é, com um canhão, né dos Gunners, né que é o uma das dos dos mascotes, não mas é um dos símbolos do Arsenal isso aqui, pessoal é a flor de Yorkshire, né Yorkshire Flower é uma flor muito comum daquela região ali de Yorkshire aqui no Brasil tem um cachorro, né chamado Yorkshire, né mas o nome correto é Yorkshire bem legal é bem tradicional, ó se eu não me engano olha aqui, ó tem até no escudo do Litz, tá vendo? essa flor bem tradicional da região blusa bem bonita, pessoal bem bonita mesmo inédita pra coleção, tá tá aí na Netshoes em promoção até agora também tem a segunda blusa do Litz em promoção é uma que é de estrada verde e preta eu acho essa aqui bem mais bonita, né além disso é bem tradicional enfim, né vou experimentar pra vocês verem como é que fica em mim, tá bom, pessoal então ela tá aqui no meu corpo, tá o carimento dela ficou bem certinho assim, no tamanho num corte certo mesmo não ficou nem tão longa, nem tão larga eu acho que ficou bom me lembrou pelo caimento de blusa casual mesmo, tá do dia a dia, tá esse aqui é o tamanho P eu tenho entre 1,67m, 1,68m entre 55 e 56kg, tá ela ficou assim vou dar uma volta pra vocês verem pô, pessoal então tá aí camisa do Litz temporada 2021 deixa a sua opinião aí embaixo se você gostou se você não gostou qual camisa você quer ver aqui no canal qual são as suas camisas favoritas tá se não se esquece aí pra concordar não descolha aí nos comentários tá é isso espero que tenham gostado tchau 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 tchau